Olá, sejam todos bem-vindos a esse momento de oração. A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja com cada um de vocês. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração muito especial, pedindo a proteção de Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida. Abra seu coração para receber a Mãe do Nosso Senhor em sua vida, em sua casa, em sua família, em todas as alegrias e dificuldades. Entregue tudo a ela, tudo o que você tem e traz no coração. Entregue a ela sem medo, sem apego, deixe a Mãe cuidar de você. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Nesse breve silêncio, faça sua entrega, Nossa Senhora, pedindo a sua proteção. Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores, Refúgio e Consolador dos Aflitos e Atribulados, Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade, Lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos por vós em todas as necessidades em que nos acharmos. Lembrai-vos, ó Clementíssima Mãe Aparecida, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha vós recorrido, invocado o vosso Santíssimo Nome e implorado o vossa singular proteção, fosse por vós abandonado. Animados com esta confiança, a vós recorremos. Tomamo-nos de hoje para sempre, por vossa Mãe, nossa Protetora, Consolação e Guia, Esperança e Luz na Hora da Morte. Livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e a vosso Santíssimo Filho Jesus. Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os negócios espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Estivemos e continuaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela sua companhia. Louva a Deus pelo dom da sua vida. E você que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se para que você possa receber as notificações dos novos momentos de oração. Não esqueça de deixar o seu joinha. Ele é muito importante para o crescimento desse canal. E se gostou dessa oração, compartilhe. Vamos levar a proteção de Nossa Senhora para muitos corações, porque eu creio que juntos em oração somos mais fortes. Fiquem com Deus e até um próximo momento de oração, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até um próximo momento de oração.